Olá, Alô, 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 Boa tarde a todos filiados convencionais do Partido Verde, no município de Bentecoste. Hoje nós estamos aqui para dar início à nossa convenção, certo? E nós vamos dar início à nossa convenção municipal com a presença dos filiados. Lembrando que nós iremos manter o distanciamento social, lembrando que ali ao lado nós temos o álcool gel para nós manter, tá bom? Aqui ao lado, tá certo? Agora aqui eu estou sendo o locutor, tá certo? Locutor oficial, certo? Você queria dar uma força aqui para nós? Então o locutor foi também, se quiser dar uma força aqui, mas eu vou gargando, vou passar locutor e vou passar lá para a mesa, tá bom? E, certo? Vamos manter, lembrando que diante que nós estamos passando da situação de pandemia, tá certo? Nós vamos aí respeitar as condições sanitárias, né? Aqui no nosso ambiente, tá? Agradecer a todos aqui que estão presentes nessa reunião muito importante, que daqui, certo? Poderá sair futuros líderes políticos, futuras pessoas que irão, certo? Fazer o futuro da nossa cidade melhor e popular. Então, gostaria de chamar aqui, para compor a mesa, tá bom? A nossa secretária, Juliana, ela vai secretariar a nossa ata, né? E depois iremos aqui lavar essa ata, porque nós aqui iremos discutir de forma democrática, popular, e forma transparente, certo? As nossas questões. Para sentar à mesa, Juliana. E, para sentar à mesa também, representando aqui, também, filiado ao nosso partido, e nosso pré-candidato, aqui na nossa chapa, né? Nossa chapa vai ser uma chapa pura, uma chapa, certo? E nós buscamos dialogar com outros partidos, porém, outros partidos, eles... Eu acho que é o... A dificuldade que eles têm de entender que a gente também... Nós somos pequenos, né? Então, também a gente tem que ter a nossa ideia de pensar no futuro melhor, para a nossa família, para a nossa sociedade. Então, vai representar... Para o vice-prefeito, Francisco Antônio Viana. Tominho de Jesus, para ficar aqui com a mesa, secretária. Certo? Aí, vamos aqui, vamos aqui à distância, tá bom, gente? Respeitando, vamos. E, para representar aqui o presidente municipal, tá certo? José de Algueda Calvalcante. Sou eu, certo? Então, vou deixar agora a locução. Descobrindo no momento. Aí, eu vou planar a mesa com a mesa junto, certo? Para dar início aqui os trabalhos. Então, vou deixar aqui essa parte da locução. Vou planar a mesa, tá bom? Representando o partido do... Municipal do Partido Verde, tá certo? Vou colocar agora. Obrigado a todos vocês que vieram participar da nossa convenção do Partido Verde. Agradecer a todos por estar aqui, os companheiros, os companheiros, o pessoal dos movimentos sociais, o pessoal dos bairros de Bentecoste, certo? O pessoal dos distritos, o pessoal que estão também nos acompanhando pelas nossas redes sociais, certo? Agora nós estamos no Facebook, depois a gente joga lá para o Instagram, a gente joga também lá para o WhatsApp, nas redes sociais de Bentecoste. Então, já convidei aqui a nossa secretária, a secretária Juliana vai ler o nosso edital de convocação, viu, gente? O nosso edital de convocação. Esse edital foi baixado dia 1º, certo? De setembro. Vou passar aqui para a Juliana ler o edital. Executiva Municipal do Partido Verde de Bentecoste, Convenção Municipal Ordinária, edital de convenção. A Comissão Executiva Municipal do Partido Verde, PV, do município de Bentecoste, na forma do Estatuto Partidário da Legislação Vigente, Convoca os membros titulares e suplentes da Executiva Municipal e os pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereador e a vereadoras para participarem da convenção municipal a ser realizada no dia 16 de novembro de 2020, no horário das 4h às 10h, na sede do partido, a rua Luiz Soares do Carmo, número 100, no centro de Pentecoste, neste município, com a seguinte ordem do dia. Deliberação sobre coligações partidárias, no âmbito majoritário, discussão e denominação das mesmas. Escolhas de candidatos a vereadores, sorteio dos respectivos números para os candidatos a vereador, Limite de gasto dos candidatos a vereador, observando que dispõe a resolução nº 23.607, de 27 de dezembro de 2019. Outros assuntos de interesse do partido com relação ao pleito de 2020. Obrigado, Juliana. Então, pessoal, lido aqui o edital de convocação e colocou várias pautas. Então, nós temos, na ordem do dia, a deliberação sobre coligações partidárias. Nós não vamos coligar, porque nós, enquanto partido, vocês viram que a gente tentou conversar com outros segmentos partidários, mas outros segmentos não quiseram coligar com a gente, mas a gente estava aberto, tá bom? Então, de certa forma, de forma democrática, a gente teria dialogado, mas, porém, não deu certo a gente marchar junto com outro partido. Porém, então nós vamos, né, nós vamos agora colocar em votação, tá bom? A nossa candidatura, tá certo? A candidatura da Nuso Lorel, né, na chapa da Nuso Lorel, e o vice-to-in de Jesus. É, quem, né, coloca, vamos lá, vocês aceitam sim ou não. Então, quem, quem tiver, quem for contra, certo, se levante e, certo, pode votar, entendeu? De algum ano, entendeu? Quem aceita sim ou não? Então, todo mundo aí, né, todo mundo dizendo sim, então, então tá aprovada, certo? Tá aprovada aqui a nossa candidatura, candidatura, candidatura da Nuso Lorel, e o vice-to-in de Jesus, para, certo, a gente participar da eleição de 2020. Bom, aí então, e também a denominação da nossa candidatura, certo? Porque, é o seguinte, nós usamos muito, eu usei muito, né, enquanto pré-candidato a prefeito, nós estamos ainda em pré-candidatura, pré-candidatura ainda, nós vamos até o dia 26, com pré-candidato. Dia 27, começa a candidatura, é outro momento, né, aí é um momento de 45 dias de campanha mesmo, todo mundo, certo? Indo para as ruas, todo mundo falando, entendeu, pedindo a colher, chegando, conversando com o povo, certo? Então, a ideia da denominação da mesma, então, a gente trabalhou algumas ideias, PT Costa Popular, transforma PT Costa, trabalhamos com várias questões na rede social, mas agora, a partir do dia 26, nós temos que denominar a nossa coligação. Eu estava pensando, na denominação chamada, agora é a vez do povo, bom? O que vocês acham? Coligação, não, não é coligação, é, Danuz Lorel, Corrindo Jesus, agora é a vez do povo. Vocês gostaram? Alguém, tem alguma ideia? Vocês têm, assim, algo que possam diferenciar? Acabou? Não, foi? Acabou, sim. Acabou? Acabou. Agora, porque é o seguinte, agora é a vez do povo, dá a ideia que é a vez do povo agora. E sabe muito bem que a nossa cidade, há mais de 40 anos, é administrada pela mesma família, pelo mesmo grupo político. Então, seria muito bom para a gente fazer um chamamento, o povo, é a vez do povo. É a vez do povo. Danuz Lorel e Toninho de Jesus. Isso é a nossa, né, nossa chapa aqui, entendeu? Então, é, quem, vou botar em contação, quem for, é, for contra, certo, quiser dizer alguma coisa, sim, certo, que se for sim, vai ficar aceitado. Quem for contra, vai ter a vontade de defender a sua ideia. É sim ou não, pessoal? Sim, está bom. Está bom, gostaram? Está bom, sim. Então, a vez, agora, é a vez do povo. Nós vamos para cima, pessoal, vamos para cima. Agora, a partir do dia 27 de julho, agora é a vez do povo, certo? Vamos dar uma chacoalhada nesse povo, o povo dos barreiros. O pessoal, né, nós aqui lançamos ontem o nosso pré-candidato, né, foi bem aceito por todo mundo da comunidade, certo? Vamos para cima, vamos para os bairros, vamos para os distritos e levar a nossa ideia, a nossa ideia de popular, bem diferenciado, certo? Bem diferenciado para a gente poder marcar, marcar, quem sabe, nós ir à vitória, pessoal. A vitória a gente pode conquistá-la, tá bom? Então, muito bom esse slogan, então, está aprovado o slogan, né, da chapa Danuso Loreu. Então, índice Jesus, agora é a vez do povo. Muito bem, então, continuando para outro ponto, certo? Então, aí, para colocar, para aprovar, né? Eu já perguntei a nossa, aí, votada vem, já coloquei, né, a votação, a nossa pré-candidatura, né? Se ou não, vocês concordaram, né? Então, vamos para a frente. O nome da chapa, tá certo? E nós amanhã, depois desse momento aqui, nós iremos fazer o registro, tá certo? E aí vai ter algumas questões, a gente pode estar substituindo outro companheiro que está afiliado ao nosso partido, né? Tem uns que vão desistir, né? 131 ali na reserva. A ideia é nós lançarmos 10 pré-candidatos. Lutei. Nós lutamos junto com esse companheiro aqui, companheiro Rubeninho, Boninho, com a Juliana. Nós lutamos para a gente marchar com a chapa de 20, com o Zé Moreira, né? A chapa de 20 seria bom, mas só que tudo deu, né, pessoal? Precisamos precisar de mais tempo, né? Então, o nome da chapa foi aprovado, agora é a vez do povo. E agora vamos passar para o nome, o sorteio, tá certo? O sorteio dos números que vai ser na urna, tá certo? O sorteio dos números, tá certo? Só dar uma pausa aqui, para nós começar um pouco sobre, né, o sorteio, fazer o sorteio, certo? O sorteio da urna, o número da urna. Só aqui uns dois minutos, viu? Vamos só dar uma pausa, dois minutos, né? O sorteio de número, viu? Alguém pode ensinar aqui? Pode ensinar aqui, que é a das vigilantes sanitárias, aqui. Isso aqui é da vigilante. Fica assinado, viu? É o número, né? É o número, né? É o número da urna. Número do candidato, da urna, né? Pois é, pessoal. Então, tinha o número da urna, né? O número da urna, né? Já foi feito o sorteio, tá bom? Foi feito o sorteio, porém, a gente não pode estar dizendo, certo? O número agora. A gente aqui pode, aqui. Isso aí pra gente. Mas, porque nós estamos via internet, de acordo com a legislação eleitoral, a gente não pode estar dizendo o nosso número agora, porque pode caracterizar, certo? Campanha antecipada, né? Então, a gente está aí, respeitando todo o parâmetro do direito eleitoral e das condições sanitárias, né? Lembrando que vamos manter a distância, a mente social. Temos álcool gel aqui, tá bom? E vamos continuar. Então, o número da urna. Vocês gostaram do número? Número da urna. Claro, né? Vocês colocaram o número da urna. Número da urna. O número do candidato. Exatamente. É o número do candidato que a gente não podemos dizer aqui, entendeu? Ok? Então, o número do candidato. Vocês gostaram do nome? Está todo mundo com o nome preparado, não é isso? Então, amanhã, nós estaremos registrando de acordo com os... Porque nós temos 24 horas. Depois dessa nossa conversão, dessa nossa luta aqui, dessa nossa reunião democrática, popular, certo? Nós iremos fazer o nosso registro. Ok? Está certo. Então, então, se ou não, vocês concordaram com o número de vocês? Concordaram? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, todo mundo votando aí, sim, no número, né? Está certo? Oi? O nome do candidato. O nome do candidato. Exatamente. O nome do candidato. Muito bem. A nossa secretária aqui pedindo vai falar o nome. Bem, os nossos pré-candidatos também na adoção. Nós temos o Zé Moreira, pessoal. Zé Moreira, ele é da 15 de novembro. Vai apresentar 15 de novembro. Vai representar também o Cito Meio, vaqueiro, um cara que era do sertão. Ele tem as suas necessidades. pode ser um grande defensor dos deficientes, as pessoas que tem nessa cidade especial, o Zé Moreira. Temos, né? Então, ele pode estar aí nos ajudando com os projetos no distrito de Casa de Medra, Porfírio, São Pai, aquela região aqui. Então, Zé Moreira, da 15 de novembro. É o Zé Simão, Zeca Simão, Zeca do Simão. Nós temos aí o Marcílio, Francisco Marcílio. Vai ser o Marcílio, Oliveira. Marcílio é um jovem, é agricultor, também trabalha na questão de obras. Ele é da área da construção civil. Então, ele vai estar nos ajudando nos projetos, né? Nos projetos de estradas. Ele sabe muito bem que a nossa cidade, essa é a questão das estradas, né? Sai o inverno e continua o inverno e aquela questão dos buracos continuando na nossa cidade. reclamação muito grande. Então, ele aí vai estar defendendo essa questão, com certeza, na parte de infraestrutura. Marcílio, defensor do da construção também dele. Vai também nos ajudar na região de Capivara, Alto Branco, aquela região ali, entendeu? E aqui também, na 15 também, ele também tem entrada na 15. Então, vamos junto. agora nós temos Antônio Juliana de Sousa Oliveira. É a Juliana Oliveira, certo? Ela é uma jovem e nós estamos secretariando aqui, lá da 15 de novembro. Então, a Juliana, da Comunidade dos Barreiros, vai também estar nos ajudando junto com o nosso pré-candidato a vice, certo? Fazer um movimento diferenciado ali naquela comunidade. Por que escolhi? Porque 29 que o Barreiro é um dos bairros mais esquecidos da nossa cidade de Pentecoste, certo? Muito esquecido, jovens lá, administração, não tem uma política pública para a juventude, não tem uma política pública para fazer uma praça, lá tem terrinho, o que poderia fazer, né? poderia estar, de certa forma, fazendo alguma coisa para essas juventudes. Continuando, tem o Cláudio, Cláudio Célio Cocha, né? Ele está aqui também, certo? Se colocando aqui, também, nosso pré-candidato também, é para a gente da penteira. Vai da penteira. Muito bem, Célio Cocha, obrigado pela força, Célio. Temos o Rubeninho, Rubeninho Menezes, né? Então, o Rubeninho também está ali, ali perto da Coab, está ali perto dos Barreiros, vai trabalhar um diferenciado também na área de social, na questão social. O Rubeninho. Tem o Cleuto Rodrigues, Cleuto Rodrigues aqui da sede, mas também tem um trabalho no pocho agrílico, o Clói está nos ajudando. Na escola de agronomia, na escola de agronomia, o Cleuto, para xixar naquela região, de certa forma, contribuir para a nossa vitória, para a nossa chapa, tanto o Zoréu e o Índio Jesus. Temos também a Ana Cristina, Ana Cristina, também é a Ana Cristina, da música, da cultura, está representando aqui a cultura e a comunidade do Espírito Rigado, Núcleo L, Núcleo L, Núcleo L, F, C, D, então ali ela pode estar fazendo um trabalho bem diferenciado nos períodos irrigados, a Ana Cristina, tá bom? E temos a Dora, a Dora Rodrigues também, que vai representar também aqui a Célia, a Serrota, certo? Temos a Nájera também, que também vai nos representar também na Bate de Pedeira, a Nájera Pinheiro, e a ideia, a gente está registrando, certo? Está registrando, a ideia nós está registrando 10 pré-candidatos, não é isso, pessoal? Então, vamos lá. Então, vocês, aprovado, né? Sim ou não? O nome da urna? Aprovado, não é isso? Sim ou não? Muito bem. Ok. Então, vamos agora botar em votação, as candidaturas para nós encerrar e lavar a rata. Viu, Juliana? Só um minuto e vai, Juliana, para realizar aí a assinatura da Vigilância Sanitária do município. Obrigado, Juliana. E já está contando para a comissão desde as quatro da tarde, ou seja, para encerrar até as sete. Ele já estava dando um aviso. É a reis ou eu demite mais? Não, não é? Eu vou ter que... Vou ter que dar as quatro da tarde. Eu queria falar muito. Vou te falar muito. Ele não assinou, vai passando para assinar e colocar o novo número e completar a quatro. da Vigilância Sanitária. Vamos aprovar a nossa candidatura. com a nossa pessoa. Eu, nós vamos aprovar as candidaturas. As pré-candidaturas, não é isso, gente? Na verdade, ainda não somos candidatos. Somos o pré-candidato. Vamos votar aqui e aprovar. Então vamos lá Vamos lá, aprovar As pré-candidaturas Aqui, a pré-candidatura Majoritária Danuzo Aurel, Twin de Jesus E as pré-candidaturas dos 10 Pré-candidato A vereador do Partido Verde Partido Verde Partido Verde 43 Então vamos lá Vocês concordam Sim ou não Com essas pré-candidaturas Na chapa majoritária E na chapa proporcional Sim ou não Quem tiver, vou de vigência Se for contrário, quiser falar Sim ou não Então está aprovada As pré-candidaturas Danuzo Aurel, Twin de Jesus Com pré-candidato A prefeito Peter Coche Certo? Com o slogan Com o slogan Agora é a vez A vez do povo Então o slogan está aprovado aqui O nome da nossa A nossa chapa Agora é a vez do povo Acertar agora Então nós vamos encerrar Vamos encerrar e Ok? Está certo aí? Está certo aí? Está certo Está certo Então vamos agora Depois a gente tem isso Depois a gente tem o pessoal Vamos Vamos subir aqui Como é que está aí Como é que está aí? 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 Não vou assinar não Vamos só É que eu disse aí Nós estamos encerrando Vamos encerrar E vai ser lavada a ata Pela nossa secretária Juliana Certo? E agora É o momento De dar início aos debates Está bom pessoal? Com os filiados E pré-candidatos Quem gostaria de se inscrever? Vou dar uma palavra aqui De três minutos De quatro minutos Três minutos Três minutos Três minutos Três minutos Não Não O Sérgio Muito bem Desculpa aí Vamos continuar Os filiados e pré-candidatos Aqui é a democracia E o comércio é o público Viu? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Me chamo o Sérgio Costa Comorador do área fedeira Essa é a primeira vez De treinamento de vereador Aqui do Partido Verde É um partizinho pequeno Ela é bom Partizinho de tradição já E Estou com o voltão Nosso aqui Nosso vitorinho Se Deus quiser Nós vamos chegar lá Nós vamos usar o Sérgio Costa Porque está na hora Já chegou o tempo De nada Está no saco cheio De o que está acontecendo E não Eu, gente Nós vamos ter que Dar certo Se Deus quiser Estou com o danoso aqui Sempre tive com ele No antigo país dele Sempre trabalhei com ele Nosso amigo Quando eu sempre Quando eu cheguei Não lembro ao dele Chaguinha Só um pequeno Nessa rua Meio que manda mais ele Viu? Vai dar certo Deus e Deus Vamos juntos Vamos partir para cima Vamos fazer diferente Os dois carros Os dois carros bons Essa menina ali Juliana Criçal Bem pequena De a outra Também Muito boa E ela É vicina Então aí Vamos partir para cima Vai dar certo Muito obrigado Boa tarde Está aberto aqui Vem pessoal Mas Eu vou abrir aqui Para o Rubenim Também está se inscrevendo Rubenim Só um momento aí Eu vou abrir Para o nosso vice Falar também É o momento Para o nosso vice Também Colocar Certo As suas ideias Seus projetos Para a nossa cidade Aqui Certo A nossa chapa Que danos na orébita O índio de Jesus Boa tarde Gente Estamos aqui Para Uma só causa A causa popular A causa E o novo Pentecoste Transforma o Pentecoste A voz do povo Nós temos feito um trabalho Ali na região Dos Barreiros Que é a biblioteca Comunitária Alguns Alguns Trabalhos Sociais Nós vamos fazer Na comunidade Dos Barreiros Que é uma Comunidade Esquecida Porque todo Bairro De Pentecoste Tem um Porto de Saúde Tem Uma praça Tem uma Vada de Esporte Mas o Barreiro Está exclusivo Do projeto Da política Velha Então A proposta É essa A gente lutar Não só pelos Barreiros Mas também Para aquelas Comunidades Que estão Também Excluídas Pela política Pelo governo Municipal E é essa A luta Do Partido Veio De Pentecoste Estamos com o professor Pré-Candidato A Prefeito E Aqui também Com o filho da terra Antônio Viana Antônio Jesus Pré-Candidato Também A Vice Prefeito E nós Estamos E nós estamos Nessa Casa O Partido Verde É pequeno Mas é unido E a união Faz a força E faz a diferença Desde já O agradeço E vamos Para a frente Pentecoste Popular Pentecoste Do povo Pentecoste Verde Muito bem Salve Salve Muito bem Vamos agora Com o Beninho Que eu acharia Também Aqui O aluno Pode se colocar Alguma coisa Se colocar Lembrando que nós estamos Online Certo Pelo Facebook Online Nossa Que é a nossa Convenção Partidária Certo Do Partido Verde Pentecoste Boa tarde Gente Eu queria Disponendo Em primeiro lugar Agradecer a Deus Por ele Do evento De estar aqui Porque Sem ele Não seríamos Nada E nem poderíamos Estar Com o Entretudo De mudar Pentecoste Para dias melhores Essa convenção Do Partido Verde Muitos Nos alegre Nos alegre Porque nós Trazer 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 Esperança Para esses Jovens E trazer Paz Para esses adultos Podemos sonhar Podemos sonhar Podemos sonhar com o Pentecoste Melhor Pois bem Com esse intuito Com os pré-candidatos A vereador E com o nosso Pré-candidato Para prefeita E vice Com a força E coragem Para fazer Com que o Pentecoste Mude De verdade Conto com vocês E fico todo por Deus Obrigado Próximo Próximo José Moreira Ana Vai Velva Certo Então É Agora Juliana Agora eu vou Agora é a minha vez É pessoal Você aqui Da mesa E Me colocar aqui Também Como Como de vocês Né O Benito O nosso vice Aqui Então Também vou Colocar Então É Gostaria De agradecer A todos Tá bom É Pelo empenho Pela Pela Gratidão Né Que eu só tenho O que dizer a vocês Gratidão Por vocês Estarem aqui Nesse momento Muito importante Para a história Do município De Pentecoste Que nós Estamos aqui Fazendo história Nós estamos fazendo Uma história Bonita Uma história Popular Aqui A gente não está Apegado A Um Objetivo Né De Material Aqui nós temos Ideias Temos sonhos Né Projeto Projeto Para Nossa cidade De Pentecoste Tá bom Agradecer De coração Mesmo Deixaram A casa De vocês E vieram Hoje Na quarta-feira Certo Agora Vim Nos prestigiar Aqui A nossa Convenção Dizer Que nós Vamos Para cima E vamos Continuar Né Vamos Continuar Amanhã É o dia Um momento Também De resiste Candidatura Corre Corre Grande Dizer Todos Que estamos Assistindo E também Vocês Aqui Que nós Vamos Visitar Né Respeitando Visitar As comunidades Vamos Reunir Né Vamos Fazer Pequenas Reuniões Reuniões Relâmpagas Tá certo A gente Faz uma reunião Aqui Depois faz Mais Outra No mesmo dia E vamos Ser diferentes Vamos Para a luta Tá bom Então É Nós estamos Aí também Hoje Daqui a pouco Nós estamos Concluindo O nosso Projeto Agradecer De coração A Vitória A Juliana O Tuínio Jesus Que está nos Ajudando Bastante A ano Que nós Tivemos Em reunião Construindo Um projeto Certo De cidade Melhor O projeto Viver bem Viver popular Que são Os 43 Nós estamos Com 43 Propostas Não que nós Vamos Resolver A questão Do Pentecostes Mas só que nós Vamos ter Nossas prioridades Dentro desses 43 pontos Que nós vamos Apresentar A Pentecostes Certo Nós vamos Ter prioridade Claro Porque a gente Não vai 43 propostas Para a Pentecostes Não vai Pra gente Durante 4 anos Mas sim Depois a gente Se reúne E vamos Reunir A partir De janeiro Com certeza Nós iremos Fazer a primeira Reunião popular É o pacto popular Que eu falo tanto Um pacto popular É um acordo Popular Que nós temos Que fazer Com o povo Com as comunidades Precisamos Resgatar As comunidades Resgatar Associações Pessoal As associações De bairros Não existe Mais Não existe Mais vida Porque através Da associação De bairros Que nós vamos Ter a educação Vamos ter Saúde Vamos ter Segurança É através De associação De bairros Que pode fazer Parceria Com a polícia A questão Da segurança Fazer parceria Com a guarda Municipal Mas para isso Precisamos Acreditar Acreditar Nesse projeto Então Nós estamos Nós estamos Com propósito Com certeza Amanhã Hoje nós estamos Fechando Também Depois daqui Nós iremos Fechar Depois A nossa O nosso A nosso planejamento Para nós poder Amanhã já Sair em registro E com certeza Sair Candidato Em dia 27 Agora nós estamos Para candidato Não é isso? Então Precisamos De uma nova cidade Uma cidade popular Não se constrói Uma cidade Só se pensando Em bens próprios Precisamos Dar oportunidade Ao povo De Pentecoste Não viver Só esperando Do governo federal Só esperando Do governo estadual Tá bom pessoal? O Pentecoste Tem que se tornar Autossustentável Tem que Se tornar independente Certo? Ficar só esperando Projetos Projetos Para a juventude Aí tem lá O primeiro passo Primeiro passo É do governo do estado O Bolsa Família Que vai ser o Renda Brasil agora Foi cortado Então o Bolsa Família O governo O Bolsa Família O Bolsa Família Um projeto federal Aqui em Pentecoste Qual o projeto Que tem em Pentecoste? Não tem pessoal É só o mesmo Os projetos daqui O prefeito Só espera Pelo governo federal Só quer viver de carona Entendeu? E tá na hora De nós Abraçar essa ideia Essa ideia De viver bem Viver popular Viver popular É viver Com educação Saber a gente sair E entrar Respeitar o direito De vir das pessoas Acorda isso Com educação Popular O que é? O fim Desse Dos esgotos Do saneamento básico Que não tem Pentecoste Certo? O bairro dos barreiros É um bairro que agoniza Os barreiros Agonizam A questão do saneamento básico Assim como a 15 de novembro A maioria daqueles Esgotos da 15 de novembro Está caindo Dentro do nosso açude Pereira de Miranda Eu tenho saudade Eu tenho saudade Quando eu era Adolescente Jovem Bebia água Daquele açude Pereira de Miranda Hoje não Hoje a gente A água Já vem lá Do espaço lá Que cuida da água A Cagesse Que ainda não foi privatizada A gente vê Que é o cloro O cloro puro Não dá ruim Para a gente beber mais a água Antigamente Chegava até beber Diferenciar também Porque a população Também aumentou Está certo? Gostaria que A presença aqui Do nosso Tesoureiro Do partido verde Certo? Faz parte da nossa comissão Tomi-se o filho Está bem aí Tomi-se também Aqui ela também É filiado também A Valdeína Exatamente Nós começamos agora Cinco horas E nós estamos aqui No momento de debate Já colocamos aqui A nossa chapa Que é o nosso vice Tomi de Jesus A nossa chapa Danuz Aurel Já foi votada Já foi votada A chapa também Dos pré-candidatos Aqui A vereador Que votaram E agora nós estamos No momento de debate Certo? Então Nós estamos colocando aqui Falando do nosso projeto De cidade Para a nossa cidade Que são 43 pontos Na nossa cidade Eu sei que Eu conversando com a Tecna Que ela está me ajudando É uma Tecna lá de Maranguap Mas ela é da Ação Social Lá de Beberibe Da Secretaria De Ação Social De Beberibe Ela falou da ideia De a gente Dar priorizada Que tem que ter Os pontos priorizados Com certeza Mas botou assim Os 43 pontos Que nós vamos trabalhar 43 pontos Aí depois Com essas propostas Que nós vamos apresentar A justiça eleitoral De lá a gente Tirar A gente tirar Mais outras ideias E encaixar E ver o que precisa Localmente Em Pentecostes Tá bom Então Está A nossa candidatura Foi aprovada aqui Certo Foi lavrada a lata E Gostaria de agradecer A todos vocês Tá bom E vamos Para a luta Vamos para a luta Vamos Continuar O nosso trabalho Continuar A nossa caminhada Certo Gratidão Por todos vocês Eu tenho fé Que vai dar certo Deus vai nos ajudar Nós temos Deus Para nos ajudar E E acreditar Nas pessoas Acreditar nas pessoas Cada um Que está em casa agora Que está nos acompanhando Na rede social Então Eu agradeço De coração A todos vocês Agora Agradeço De todo coração A vocês Vou passar agora Para outra pessoa A quem gostaria Do Miso Gostaria de dar uma palavra Oi Então Pessoal Então É Como assim Chegou agora Vamos dar mais uma palavra Aqui Para nós Porque é o seguinte A gente já fez aqui Era bom Botar aqui A lista de presença Para ele A lista de presença Nós estamos aqui Sendo acompanhados Pela Pela Vigilância sanitária Lembrando Que nós vamos manter O distanciamento social E Usar álcool gel Tem álcool gel Que é ao lado Viu Então gente Dentro dessa proposta Saúde Educação Certo E nós vamos Na educação Nós iremos Fazer uma educação Totalmente popular Nós vamos criar A Secretaria De Educação Popular Para que A gente avance A gente valorize Os professores Os professores de pentecoste Precisa ser valorizado Com bons salários A educação A educação A educação Eleição indireta Na escola Não vamos fechar a escola Vamos fazer eleição indireta Não vai ter essa Não vai ter essa De vereador Pessoal O vereador É para estar lá Na câmara Desenvolvendo projeto Para cuidar da cidade Desenvolvendo projeto Para acontecer a cidade Leis municipais Então O que acontece Os vereadores Aqui atuais Em pentecoste Eles pegam Indica Indica Cabo eleitoral Para ser diretor As escolas de pentecoste É todo Entendeu É todo um curral De vereadores De pentecoste As escolas Municipais De pentecoste São tudo Aparelada Pelos Atuais Pelos vereadores De pentecoste Que faz parte Do grupo da morte E O hospital Aqui de pentecoste Também É desse jeito O hospital de pentecoste Está cheio De recepcionistas Ligados A pessoas Politiqueiras Fazendo da saúde Politicais Pessoal Não pode fazer Politicais Dentro da saúde De pentecoste A politicagem É muito grande Bom então Iremos Eleição indireta Para o município A merenda escolar De pentecoste Vai ser dos agricultores familiares E dos pescadores Temos que Comprar o peixe Dos pescadores Temos que A agricultura familiar Comprar o cheiro verde Comprar O Acerol As polpas E quando a merenda Chegar Ela vai ser destinada Aos alunos Merenda escolar Tem que ir para os alunos Tiveria a situação Da nossa cidade Os alunos Todos em casa Todos em casa Devido a essa quarentena E a prefeitura Agora está devendo Oito kits Prefeitura Oito kits A alimentação E eu compreendo Que kit É um terço Da Da cesta básica O que ocorreu Eles só deram Duas cestas básicas Mas esqueceram De acordo com a minha Contabilidade Eles estão devendo Oito Mini kits Eu chamo isso aí De mini kits Então E também iremos Através do nosso Futuro deputado Que ainda a gente aqui Não tem o deputado Mas a gente está aí Esses dias Nós fomos Eu Estou em Jesus Eu fui uma semana E conversamos Com o presidente Estadual Marcelo Silva Que nós queremos Dar um abraço Para o Marcelo Silva Para os companheiros Que estão lá em Calcaia Também O partido veio de Calcaia Que nos orienta Que nos dá a força aqui Que vem com o Marcelo Silva E o Marcelo Silva Está nos apoiando E a ideia É a gente conversar Com O deputado do partido A gente sabe muito bem Que o partido veio E tem um deputado Se ele quiser se fortificar Quiser conversar com a gente E apoiar aqui A nossa ideia Se não A gente vai para a luta E Certo Consegue Com certeza Se eles for Tá bom Então Na área da Na área da agricultura Nós iremos Trabalhar de forma popular Agricultura Para o povo Nós iremos Uma hora De trator Para cada Agricultor Tá pouco Achou bom não Tá bom Uma hora Para cada Uma hora De trator Para cada Agricultor Certo Aí o rapaz Se dá luz Mas nós precisamos Mais ou menos 20 máquinas A gente compra A gente compra A gente compra Na hora Tá certo Então a gente vai valorizar Os agricultores Ser parceiro Do sindicato Dos trabalhadores rurais Na educação Também Nós vamos dialogar Com o sindicato Dos professores Dos servidores municipais De pedacos Também Vamos conversar E ver a campanha Salarial deles A questão Que a gente está Se pontificando Porque eu sou professor E a gente vai estar Certo Se pontificando A valorizar Os professores Certo Na saúde O carro chefe A gente A questão Dos equipamentos Que não tem raio-x Não tem mamografia Não tem Não tem Ressonância magnética E o dinheiro Que entra E entra Dentro da nossa cidade Pedacos A gente era Para ter um hospital Certo Melhor De tudo pessoal Todo tipo de exame Não tem Porque o dinheiro Ninguém sabe Onde é que ele vai Ele puxa para cá Puxa para ali E aí vai fazendo Entendeu Sobe para cá O dinheiro E no final das contas Fica faltando medicamento Não tem farmácia comunitária Precisamos criar Farmácia popular Nos bairros Para poder Distribuir esse medicamento Só ali naquela central Pessoal Temos que ter Farmácia popular Nos bairros A ideia também Em termos de estrutura administrativa A gente está criando Três subprefeituras Pessoal Não tem condições De um prefeito Administrar A nossa cidade Somente Sozinho O prefeito Tem que Delegar Poderes Tem que descentralizar O poder O prefeito Tem que dar oportunidade Confiar Nas pessoas Certo A ideia é a gente criar Três subprefeituras Uma na providência Outra na serrota E outra Na casa de pedra Na região de Porfiro São Paio Que são As comunidades Muito esquecidas Então a ideia é isso A gente Fazer um pacto popular Criar Subprefeituras Mas vai Ficar muito pesado Para o município Mas tem subprefeito Entendeu Mas a gente faz Uma reforma administrativa E a gente modifica Algumas coisas De outros setores Que não está acontecendo Em PT A gente faz Uma reforma administrativa Popular A ideia é a gente Fazer uma nova reforma E acabar com esse Empreguismo Esse empreguismo De funcionário Fantasma em PT Eu só queria Que o povo de PT Me dê essa oportunidade Para Que eu Se Sente Na cadeira Do prefeito De PT Para eu Ver o que está acontecendo Na nossa cidade Essa questão Do funcionário Fantasma Eu só queria ver O que está acontecendo Com as estradas Estaduais Que tem muitas estradas Que foram No papel Colocado como Asfaltado Porém o asfalto Não chegou Precisamos estar lá Precisamos ocupar Essa prefeitura Precisamos criar A subprefeitura Entendeu E outra coisa Nosso vice Outra coisa O nosso vice Com certeza Primeira coisa O nosso vice Vai ter a sala Vai ter a sala Sim A sala Não é caro Para o município Não Criar um local O subprefeito Trabalhar O subprefeito Fazer Que ele gosta Muito da doação Da caridade É um religioso É um religioso O homem da fé Então Ele fazia o trabalho De doação As obras sociais O subprefeito Atendeu o povo Sei que a gente viu Aí Em 2016 Era o sub Era o Subprefeito Não O vice-prefeito O vice-prefeito Brigando Porque ele não conseguia Não conseguia Uma sala Mas a mulher dele Mas a mulher dele Desse vice-prefeito Atual Foi secretária de cultura Por que que ela Não foi Ela A secretária de cultura Não deu lá Na secretaria de cultura Uma sala Lá poderia ter dado Uma sala Então A ideia é essa A gente Ocupar essa prefeitura E acabar com esse empreguismo Funcionário fantasma E empreguismo Grande É isso que está Acontecendo Que a nossa cidade Não acontece Aí está aí A situação da nossa cidade Os bairros abandonados Rua Estrada Com buracos A situação Nós temos que Transformar Transformar social Mudança Transformação pentecoste Não mudança De prima Para prima Se tem uma prima Aí dele Do atual prefeito Que está se propondo Que dizer Que ela é esperança Está dizendo Que ela é mudança Mudança de que Pessoal Entendeu Não é mudança Esse pessoal Certo Que está aí Se colocando Ao povo Com mudança Dizer Esse povo aí Que nós somos daqui Eu sou daqui Sou daqui Sou professor Há mais de dez anos E nós estamos aqui Para trabalhar mesmo Pelo povo de pentecoste E com certeza A vitória A vitória Vai ser feita A vitória Ela está Ela está Ela está vindo O povo está se conscientizando O povo Vai comer O dinheiro deles E votar No mais humilde Vai comer O dinheiro deles E nós vamos Ficar de olho Cada um de nós Nós vamos Certo Conversar com cada um Do povo E assumir o compromisso De fazer diferente Com certeza Vocês todos Serão Os nossos Nossos futuros Administradores De pentecoste Junto com A nossa proposta A nossa proposta É Certo Viver bem Viver popularmente Tá bom Então Na área de educação Também Eu vou valorizar A educação especial Tá bom Na área de obras Na área Do esporte Trazer Trazer a juventude Para o esporte O esporte Não é só futebol O esporte Ele perpassa Ao skate A vaquejar A corrida de prados Entendeu O esporte Ele é Ele é geral Porém O esporte E Juventude Temos que criar Uma parte De juventude Que aconteça A secretaria de juventude De pentecoste Não acontece Não tem nada Para a juventude Prometeram Prometeram Picha de skate E Cadê as picha de skate Para essa juventude Essa juventude Já ficou Foi Já estão ficando Em tos Esperando Só com promessa Ela ficaram Foi já Pai de família E já estão Atingindo A 60 anos E Sem que skate Né Sem a paz Exatamente Pessoal Então É Agradecer a todos vocês Alguém gostaria de falar Alguém gostaria Juliana Estou em Eu estou falando aqui as propostas Estou em quiser dar uma complementação Falou já Tá certo Então pessoal Em respeito É outra coisa Em respeito Aos Animais Respeito As pessoas idosas Que moram aqui Em respeito As pessoas Que estão trabalhando aqui Né Que é o centro comercial De pentecoste Nós resolvemos Não fazer essa política Certo De fogos De liberar fogos Tá bom Nesse momento Né Respeitando os meninos Que estão aí Dormindo As crianças autistas As crianças Que têm necessidade Certo A gente Não vamos utilizar Tá bom Ou É A questão de queima de fogos Aqui Né Muito diferenciado Então Agradecer a todos vocês Tá bom E vamos para a vitória Viu Você tem alguma dúvida Sobre Os 43 pontos Tá bom Dentro dos 43 pontos Tem a questão do mercado público Nós vamos valorizar Vamos revitalizar Esse mercado público Gente Tudo Tudo perpassa Com a associação Com o cooperativismo Sem o cooperativismo A cidade não acontece É todo mundo individual O povo de pentecoste Só pensa na barriga Esse povo de pentecoste Só pensa na barriga Não pensa Vamos pensar De forma de todos Vamos fazer as coisas Para todos É isso Então Dizer que nós vamos Para a luta Vamos sim Somos Pré-candidato E vamos sair candidato Com certeza Candidato E agora Pré-candidato E candidato Para valer Para fazer Dar oportunidade Ao povo de pentecoste Uma candidatura Uma pré-candidatura Agora Uma candidatura Futuramente Para que o povo Tenha a oportunidade De saber escolher Ah Tem que unir a oposição Gente Para mim Não existe oposição Esse grupo aí São tudo Da mesma família Esse pessoal Que está falando Política É tudo aí São tudo A oposição Vai ser agora A oposição Verde A oposição Que quer O final de esgoto Vamos lutar Para ter saneamento Básico de pentecoste Isso que ele É fazer a oposição A causa verde Tá bom É o verde A esperança Somos nós Quer Agora É a vez do povo Tá bom A ideia é essa A vez do povo Vamos que vamos Certo Aqui em respeito Às pessoas Que trabalham aqui No comércio Aos animais Que transitam aqui A gente Em respeito Aos idosos A gente não utiliza Queima de fogo Já Certo Coloquei para vocês Tá bom E dizer para vocês Que nós vamos Valorizar os Servidores municipais Tá bom E vamos para a luta Obrigado a todos vocês Tá encerrada aqui A nossa Convenção Obrigado a todos vocês E vamos que vamos Pentecoste Transforma Pentecoste Esperança Somos nós Danuso Lorel Tom Inde Jesus Rubenim Marcílio Zé Moreira Aninha Cleuto Célio Rosta Francisco Vitória Juliana E o povo E o povo De Pentecoste Valeu povo Obrigado Obrigado pessoal Obrigado mesmo Viu Vamos falar Vamos tirar a foto agora pessoal Tirar as fotos agora Para que fode Viu Obrigado Obrigado pessoal Nós encerramos aqui a convenção Obrigado a todos vocês que estiveram aqui Tá bom Dormir isso aqui Um abraço aí Muita gente visualizando Obrigado aqui na nossa convenção Um abraço para o Leandro Dormir